A equipe do CSP foi vice-campeã do Campeonato Paraibano Sub-20. Com isso, garantiu a vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem. Mas o Tigre desistiu de participar da Copinha e, com isso, a Queimadense, que terminou o campeonato na terceira colocação, herdou a vaga e vai representar o futebol paraibano na maior competição de base do Brasil. A gente ficou muito feliz pela notícia, não pela desistência do CSP, mas pela vaga e coroar o trabalho da gente, que a gente fez uma bela campanha, ficamos em terceiro lugar e agora é focar nos trabalhos. Pela segunda vez, a Queimadense está indo para a Copa São Paulo, na minha gestão. Vamos focar agora, começar os trabalhos no mês que vem, para que a gente represente bem o estado da Paraíba. Para fazer bonito na Copinha, a equipe da Queimadense vai manter alguns atletas que jogaram o Paraibano Sub-20, mas vai em busca de reforços para aumentar o nível do time na competição nacional. O Carcará, inclusive, realizou uma peneira em busca de novos talentos. A gente sabe que o nível de um Paraibano é o mesmo nível de uma Copa São Paulo. A gente tem bastante atletas do nosso elenco que têm potencial para jogar a Copa São Paulo, mas a gente vai buscar reforços. Inclusive, a gente fez uma avaliação no mês passado, deu mais de 550 meninos aqui. Então, a gente está em busca de mais reforços. A gente sabe que o prazo é muito curto de inscrição para a Copa São Paulo. Ela se encerra dia 29 desse mês. Então, a gente tem que correr contra o tempo para buscar reforços. E aos poucos, a Queimadense vem colhendo os frutos do trabalho de base, com alguns jogadores envolvidos em negociações com outras equipes. O Dida, que foi o nosso goleiro do Sub-20, está emprestado lá o Confiança, jogando na segunda divisão. O artilheiro do Sub-20 também, do Paraibano, o Binho, com 10 gols, também está lá, já fez gol pela segunda divisão. A gente tem o Emerson também, que foi para o CRB. O CRB viu ele aqui e gostou. E, graças a Deus, hoje está lá, foi contratado. Infelizmente, não vai jogar a Copa São Paulo pela Queimadense, mas vai jogar pelo CRB. Mas é o trabalho de base que a gente tem que colocar esses garotos nos clubes grandes, para que ele desponte lá na frente e, com fé em Deus, dá tudo certo. E, apesar de enfrentar algumas dificuldades, o presidente da Queimadense conta com o apoio da torcida para incentivar os garotos em busca das conquistas. O apoio da torcida, dos investidores, também é importante. E a gente conta com a presença do pessoal de Queimadas, que com certeza vai estar ligado na Copa São Paulo, que é uma vitrine de base do Brasil, o sinal do mundo. E torcer para que a gente faça uma boa campanha. Estou torcendo aí para a gente pegar um Corinthians, um São Paulo, um Flamengo, que a gente sabe que a visibilidade é grande. Então, é isso aí. Vou contar com a torcida do pessoal de Queimadas, de Campina Grande, que a gente também tem muita torcida aqui em Campina Grande, por a gente estar treinando aqui. E, com fé em Deus, dá tudo certo.